Eu fui denunciado ao Ministério Público recentemente por conta de maus tratos, maus tratos do vovô Anésio e da vovô Elza, por incrível que pareça, por mais que existam mais de 6 mil vídeos nas nossas redes sociais, ainda assim foi disso que eu tô maltratando o vovô Anésio, a vovô Elza também, e o maltrato eu acho que é na hora que eu vou dar um beijo nele, na hora que eu vou dar um beijo ele me xinga, se esquiva, fica bravo. Então já não pode mais demonstrar carinho e amor? Não, não é isso gente, a coisa é séria. Fui denunciado falando que eu bato na bunda da vovô Elza, que eu dou cachaça pro vovô Anésio, você leva na brincadeira, o negócio é sério. E aí, tá tendo uma investigação nisso tudo, uma investigação muito séria, no qual a vó, o vô e eu já prestamos depoimentos ao delegado da Polícia Civil aqui de Rincão, e foi esclarecido tudo, ele entendeu tudo o que tá acontecendo aqui, e ele falou que não tá havendo nenhum problema, que a felicidade do vovô e da vovó tá explícita, não só no rosto, mas também nas palavras do vovô e da vovó. Também hoje, eu não tava aqui em casa, mas teve a visita da assistência social do município, pra fazer uma verificação assim, mais de próximo a isso, sabe? Se realmente tá acontecendo alguma coisa de estranho nessa casa, principalmente com a dona Elza, que de vez em quando dá uns gritos aqui de madrugada, mas de madrugada eu não tô. Mas assim, realmente, a gente gostaria de dizer, pra quem tá fazendo esse tipo de denúncia, que as portas estão abertas, não só pras instituições governamentais, todos aqueles que fiscalizam mas pra você também venha aqui conhecer a gente venha ver o nosso trabalho eu acredito que quando você chegar aqui você já vai conseguir sentir a presença de Deus da espiritualidade que rege esse templo sagrado que é o nosso lar o tanto de proteção que existe nessa casa no nosso lar então venha aqui conhecer e por um outro lado pessoal fora as brincadeiras eu não levo isso pro lado mal não porque se realmente eu estivesse fazendo mal pro meu vovô e pra minha vovó eu teria que ser punido sim então eu abro as portas pra todos aqui que quiserem estar aqui presente com a gente pra vir conhecer o nosso trabalho e a única coisa que eu peço pra você que tá assistindo esse vídeo aqui até agora que você comente abaixo se de alguma forma o nosso vídeo trouxe pra você algum benefício alguma lembrança alguma recordação do seu pai do seu avô de alguma pessoa ou de algum momento de alegria se você tava num dia triste aí você viu os nossos vídeos e você saiu da tristeza enfim qualquer coisa que fez de bom pra você porque se a gente atingiu mais de 7 milhões de pessoas se a gente atingiu mais de 7 milhões de pessoas a gente tem o reconhecimento do papa a gente tem o reconhecimento de instituições parcerias grandes espalhadas por esse Brasil todo o nosso trabalho não vem sendo feito em vão é só parar e perceber isso que a gente vem sim fazendo um bom trabalho tá bom então eu peço pra você o compartilhamento desse vídeo leve essa mensagem adiante e comente por favor comente a gente precisa de você nesse momento comente se de alguma forma os nossos vídeos já trouxeram um benefício pra você pra sua família se reaproximou você do seu vô da sua avó que você mal ia lá ou ou sequer conversava com o seu vô e com a sua avó faça aí um comentário abaixo desse vídeo compartilhe ele com mais pessoas pois o meu propósito aqui o Caio do vovô Anésio não é levar o bem só pro vovô Anésio e pra vovô Elza mas é pra todos os idosos no Brasil e no mundo pra mostrar pras pessoas a importância da gente cuidar dos velhinhos você vai ficar velho eu vou ficar velho todos nós vamos envelhecer então precisamos se preocupar com isso precisamos sim e não deixar chegar nessa idade aposentou tá descartado você não serve mais pra nada você é aposentado a gente precisa mudar esse conceito tá na hora quem vem comigo Caio do vovô Anésio é isso mesmo vem comigo compartilha e comenta aqui que eu aguardo vocês que eu aguardo a gente que eu aguardo a gente é isso mesmo Obrigado.